Amém, amém. Pode sentar, família IPG2, graça e paz do Senhor Jesus, sejam abundantes sobre a nossa vida. Eu quero pedir a Dani para projetar novamente essa música que nós cantamos. Lá no iniciozinho, a segunda estofre. Dani, olha aqui que oração, que nós estamos pedindo a Deus. Foi projetado aí, Dani? Tem um trechinho nessa música que nós cantamos, que me faz lembrar, inclusive, quando o Luciano orava, a Deus orando e lembrando das orações do apóstolo Paulo. E há um trechinho da carta do apóstolo Paulo em Efésios, no capítulo 3, que diz assim, Para que sejamos tomados de toda a plenitude de Deus. Para que sejamos tomados de toda a plenitude de Deus. Então veja o que está aí, é mais ou menos isso, como que parafraseando. Enche-me, até que em mim se ache só a ti. Se ache só a ti. Não sei você, quando você... Sempre que essa música é cantada na igreja, que eu chego nesse trechinho aí, eu falo, meu Deus, seja propício a mim. E eu seja esvaziado de mim mesmo, do meu ego, do meu egoísmo. E o Senhor domine sobre mim, encha todos os espaços da minha vida. O Senhor governe plenamente, totalmente, absolutamente a minha vida. Então é isso que a gente está pedindo. A gente precisa cantar as nossas canções de louvor e adoração ao Senhor nosso Deus. E prestando atenção também nessas verdades doutrinárias, teológicas. E quando cantar isso, desejar isso. Não apenas ir no embalo do ritmo da música, mas desejar isso. Falar, é isso que eu quero. É isso que eu preciso. É isso que eu desejo. Meu coração tem sede dessa verdade estupenda. Enche-me até que em mim se ache só a ti. Para que sejamos tomados de toda a plenitude de Deus. Paulo orou sobre isso. E eu quero encorajar você, mais uma vez, a fechar os olhos e a orar. A suplicar a Deus, desejando essas verdades de quem Deus é. A bondade de Deus, da plenitude de Deus, do Espírito de Deus. Bendito Deus. É muito bom estar aqui, Senhor, neste lugar, na companhia dos santos. É muito bom estar na tua presença. O Senhor está aqui neste lugar. Nós bem o sabemos. Nós comparecemos aqui para te adorar. Para tributar a glória devido ao teu nome, Senhor. E, Deus, nós te pedimos em o nome do Senhor, Jesus, glorifica o teu Filho aqui nesta noite. Glorifica, ó Deus, aquele que desceu, aquele que veio até nós. Aquele que se encarnou, que se fez um de nós e se entregou por nós. Que morreu nossa morte, que levou os nossos pecados na cruz. Glorifica o teu Filho que está exaltado à direita do Senhor, nosso Deus. Que o Espírito Santo do Senhor, nosso Deus, possa sondar o coração de cada um de nós. E inclinar o nosso coração para ti e levar a nossa mente cativa ao Senhorio de Jesus. Fale conosco nesta noite. Fale conosco nesta noite. Em um nome glorioso e poderoso do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Abra a sua Bíblia. No livro dos Salmos, no Salmo de número 126, versículo de número 4. Salmo de número 126, versículo de número 4. Tema da nossa mensagem nesta noite é desejo por restauração. Desejo por restauração. Esse Salmo de Romagem, nós fizemos a exposição destes Salmos, os Salmos de Romagem, o ano passado. Começamos lá no Salmo 120 e caminhamos até o último Salmo, Salmo de Romagem. E hoje eu quero ficar nesse verso, no verso de número 4. Quero compartilhar com vocês algumas verdades sobre o desejo por restauração. Eu vou ler e depois vou dar a oportunidade de você ler em silêncio, introjetando, deixando a palavra entrar no seu coração, você e o texto. E pela graça de Deus, depois nós vamos lê-lo, todos nós. Diz assim o texto, restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no neguebe. Ora, passa os olhos no texto de você. Ouse fazer essa oração da Escritura, a palavra de Deus. Uma vez que você fez, acredito eu, vamos nós juntos, com força, lê o texto. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no neguebe. Louvado seja Deus. Desejo por restauração. Irmãos e minhas irmãs, nesse tempo de pandemia, eu tenho visto muita gente experimentando um despertamento espiritual. Eu tenho constatado que muitas pessoas, a pandemia foi uma grande bênção para que elas experimentassem e estivessem experimentando continuamente um despertamento espiritual. Eu visitei, por exemplo, uma das nossas famílias, da família IPG2, e ao chegar lá, a mulher me disse que ficou surpreendida, ficou surpresa e maravilhada quando o vizinho, em razão de tudo que está acontecendo, convidou o marido dela para que ele fosse na casa da vizinha, ler a Bíblia e orar. Não é uma família de cristãos, mas sabendo que essa família da IPG2 era uma família de cristãos, convidou essa família para ler a escritura e orar com essa família. E ela disse que quando o marido pegou as escrituras e abriu a escritura e começou a ler, e ministrar a palavra de Deus, e explanar a palavra de Deus, ela ficou maravilhada. E ela falou, gente, eu nunca tinha visto o meu marido, eu não sabia que o meu marido tinha tanto conhecimento das escrituras. E ele então disse o que aconteceu. que na pandemia ele leu mais as escrituras. Ele buscou mais conhecer a Deus. E ele começou a compreender mais a palavra de Deus, e a deleitar-se na palavra de Deus, e a se encher com a palavra de Deus. E é óbvio que quanto mais cheio você estiver da palavra de Deus, isso será notável, isso será percebido que você tem recebido mais de Deus. Portanto, eu tenho visto, eu estou citando um caso, mas aqui, estando aqui na igreja, semanalmente, todos os dias, eu, o Luciano, o pastor Robson, nós temos constatado em pessoas, com pessoas que vêm para conversar conosco, o salto que elas deram, irmãos. Mas também, tenho tido muitas notícias de muita gente que estão experimentando um definhamento espiritual. Muitas pessoas estão enfraquecidas espiritualmente. A pandemia golpeou essas pessoas. E elas estão desanimadas. E elas estão áridas. E elas estão acomodadas. E parece-me que elas estão até gostando desse novo formato de dinâmica cristã, se é que a gente pode dizer assim. E o que parece é o seguinte, é que a vida, a vida não estava boa para esse tipo de pessoa. A vida não estava boa. E o que aconteceu, é que a pandemia acelerou o processo de esfriamento espiritual. Então, se por um lado, algumas pessoas foram despertadas, estão sendo despertadas, estão levando Deus a sério, estão desejando mais da presença de Deus, mais da palavra de Deus, querem estar mais com o povo de Deus, têm desejado isso, embora num momento ou noutro, tolidas por conta da situação, da pandemia, do distanciamento e de tantas coisas que vocês bem sabem. Outras, entretanto, a pandemia acelerou o processo de esfriamento, de frieza, de indiferença espiritual. É tempo de buscar restauração. É tempo de pleitear diante do trono de Deus por restauração. Eu quero me dirigir a você que está na sua casa, que está frio, que está indiferente, que está sem fervor espiritual, que está angustiado por conta da frieza que já estava presente em sua vida. Eu quero te dizer que é tempo de buscar por restauração. É tempo de desejar por mais de Deus. Deus tem mais. Deus quer fazer mais. Mas Deus quer que nós revelemos a Ele as aspirações do nosso coração e isso se dá, entre outras formas, por meio da oração. Quando nós nos quedamos diante de Deus e falamos Deus faz de novo. Deus visita o meu coração. Minha alma tem fome do Senhor. Minha alma tem sede do Senhor. Minha alma te almeja, Senhor, como a terra árida. Deus, por certo, eu não tenho dúvida, Deus será propício àqueles que invocá-lo com esse desejo ardente por restauração. Agora, uma coisa que nós precisamos entender é que o desejo por restauração ele passa pela constatação de uma necessidade. Você jamais vai buscar a Deus com esse espírito, com esse almejo, com esse fervor, com essa gana sem que você constate, sem que você reconheça que não está bem. É preciso constatar, é preciso olhar para dentro de si, ter coragem de olhar para dentro do seu próprio coração e falar assim, meu coração está frio. Eu estou passando por uma frieza espiritual, eu estou passando por um definhamento, já faz algum tempo, mas nesses dias isso está mais latente. Eu consigo perceber melhor que eu estou numa condição e que eu preciso de experimentar uma restauração, uma visitação do alto, de Deus, do Deus que já fez um dia na minha vida. O desejo por restauração também passa pelo inconformismo, um inconformismo santo de alguém que fala assim, eu não estou satisfeito com o que eu estou vivendo. Eu não estou conformado com essa vida que eu estou vivendo, eu quero mais, eu quero dar um novo passo, eu quero experimentar algo que venha de Deus, que Deus faz, que Deus pode fazer. então o desejo por restauração passa pela compreensão, a constatação de que existe uma necessidade. Passa também pelo inconformismo santo, esse desejo santo de querer mais de Deus, de desejar a visitação de Deus, uma intervenção de Deus, um agir de Deus dentro do coração, mudando, alterando as nossas disposições, para disposições santas e nobres e que nós queremos experimentar mais do Senhor nosso Deus. Nesse texto, nesse texto, nesse pequeno verso, nós vamos destacar três verdades sobre o desejo por restauração. O desejo por restauração, em primeiro lugar, nós vamos perceber que ele é constatado pelo que oro. Essa é a primeira verdade que nós vamos ver. o desejo por restauração, ele é constatado pelo que oro. Depois, a quem oro e por quem oro. Então, essas três verdades nós vamos destacar. A primeira é pelo que oro. Veja só, esse salmo de homagem é um salmo pós-cativeiro. e nós já falamos aqui, o ano passado, quando nós fizemos a exposição destes salmos, que estes salmos, essa coletânea de salmos, salmos de homagem ou salmos de peregrinação, é uma coletânea de salmos que o povo de Deus, o povo da aliança, cantavam, oravam, esse salmo, nas suas peregrinações rumo à cidade do grande rei, à cidade de Jerusalém, onde estava a casa de Deus. E eles iam cantando isso, ora, com esse ritmo de canção e ora, se misturando a canção com a oração, com a aspiração por esse desejo. Ora, destacando pela canção o que Deus havia feito e ora, dando como que uma pausa na mesma canção, fazendo a oração. É assim que este salmo é composto. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha, então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo, então entre as nações se dizia, grandes coisas fez o Senhor por eles. E com efeito o povo respondia, com efeito grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Na canção há um rememorar do que Deus fez. de uma restauração experimentada, de um efeito que ficou latente na alma do povo como resultado da restauração. Ficamos como quem sonha, diz aí o texto, nossa boca se encheu de riso, nossa língua de júbilo, as nações reconheciam que Deus tinha feito algo extraordinário para o seu povo. As nações, irmãos, os pagãos, aqueles que não temiam a Deus, vendo o povo de Deus e vendo aquilo que o povo de Deus estava experimentando, as nações diziam, como que no coro, com efeito grandes coisas fez o Senhor por eles. E de repente o povo, além de estar experimentando os efeitos disso na alma de modo latente, estão ali presentes esses efeitos e ouvindo o testemunho das nações, o povo também atesta com efeito grandes coisas fez o Senhor por nós. por isso estamos alegres. Mas de repente tem uma pausa. E agora não é hora mais de falar, de cantar sobre o que aconteceu conosco, mas é hora de olhar para dentro de nós e constatar que em nós, no presente momento, as coisas já não são mais como eram. que a real situação do presente não se compara mais àquilo que foi experimentado, àquilo que foi vivenciado. Então, esse povo que canta esse salmo pós-cativeiro experimentou por restauração. Mas tinha pessoas que ficaram na Babilônia. Calvino chega a dizer que elas ficaram na Babilônia porque elas tinham medo de encarar as rodagens. Algumas delas. Algumas delas ficaram por comodismo, elas tinham construído a sua vida materialmente na Babilônia e elas não queriam, não queriam voltar, fazer esse regresso e então o povo da aliança ora para que haja a restauração também dessas pessoas. que por medo e por comodismo por achar aquela situação confortável melhor ficar aqui mesmo aqui Deus nos deu casa aqui nós temos pomares então vamos ficar aqui. Só que o povo de Deus que experimenta essas intervenções de Deus não se acomoda não se apega a essa realidade momentânea circunstancial não. Porque a a maior herança do povo de Deus é o próprio Deus. Então esse povo ele faz isso ele ora por restauração agora restaura o Senhor agora não é mais o que diz respeito ao passado das coisas que foram feitas e que foram experimentadas agora é no presente nós estamos precisando de novo nós carecemos de novo nós queremos de novo e nós sabemos que o Senhor pode fazer de novo restaura restaura Senhor irmãos e é interessante isso notar esse ponto porque todo cristão ou se não todos ou quase todos ou a grande maioria já teve algum tipo de desgaste espiritual já teve de abatimento todo cristão já teve algum tipo de esgotamento espiritual de cansaço espiritual de apatia espiritual talvez você já teve o seu momento de passar por isso mas de repente você foi despertado você acordou e falou não não é desse jeito não é pra ser assim e a questão é quando se experimenta isso esses declínios esses vales sombrios a questão é o que eu faço nessa hora o que você faz você que já passou por isso o que você fez você que está passando por isso o que você está fazendo você está pensando que é assim mesmo que é pra ser assim mesmo que não tem nada mais pra experimentar eu quero te dizer que tem muito para experimentar tem muito para Deus fazer a questão é que às vezes nós não desejamos essas coisas nós começamos a pensar que é assim mesmo que é desse jeito mesmo enquanto que a palavra de Deus vem em alto e bom som pelo testemunho dos nossos irmãos pela oração dos nossos irmãos pelas canções que ficaram como palavra de Deus para dizer não não se acomode não aceite essa condição busque a Deus percorra o caminho da oração e clame ao Senhor de novo restaura Senhor restaura Senhor o que é maravilhoso que é maravilhoso ser maravilhoso né é que quem ora no presente para experimentar novas restaurações e intervenções esse revigoramento espiritual da vida do coração tem o passado como referencial veja só uma coisa é você não ficar aprisionado no passado fazer do passado uma gaiola e ficar numa espécie de saudosismo doentio dizendo ah aquele tempo ah aquele tempo aquele tempo era tão bom isso é um perigo quem vive desse jeito assim parece que não consegue romper com essas amarras para dar um salto e trilhar um novo caminho no futuro tem muita gente que vive do saudosismo ah aquele tempo a igreja aqueles hinos que nós cantávamos que saudade não podemos continuar cantando aqueles hinos mas com a expectativa de novos feitos de novos feitos de Deus de novas intervenções de Deus agora quem chega no presente momento que constata a necessidade e consegue fazer essa leitura quanto ao passado tendo o passado como referencial é uma benção é uma benção sabe por quê? porque o passado de Deus com o seu povo a história de Deus com o seu povo é recheada do sobrenatural de milagres de mudanças que Deus efetuou na história nas circunstâncias nos corações das pessoas então quando você faz a leitura do passado você fala assim Deus pode fazer de novo e se Deus pode fazer de novo eu boto a minha boca no pó e imploro o Senhor restaura Senhor a nossa sorte então o passado ele tem essa função ele tem essa instrumentalidade pedagógica de nos ajudar no presente nas situações difíceis no definhamento espiritual na frieza que vem e parece que quer morar conosco a gente fala não não Deus restaura a sorte não aceite não aceite a situação que você está eu quero te dizer a você que está em casa ou você que vai ouvir sei lá quando não aceite a sua condição de frieza de falta de fervor de falta de entusiasmo com as coisas de Deus busque a Deus Deus tem interesse que você seja restaurado porque um servo restaurado é uma testemunha autêntica poderosa na geração dela Deus se interessa por isso mas Deus quer que verbalizemos esse desejo que desejemos isso restaura Senhor a nossa sorte e aqui irmãos nós estamos falando de uma restauração Luciano que não é uma restauração que acontece com base numa boa noite de sono não é isso isso aí tem a ver com o físico quando a gente está muito cansado esgotado por conta de uma jornada de trabalho a gente precisa dormir e uma noite bem dormida no outro dia a gente está revigorado pronto para novos desafios novas tarefas novos embates da vida que aparece para nós não é esse tipo de restauração é de algo mais profundo é de algo que só alguém que é especialista pode fazer pode trabalhar nas minúcias nos detalhes de onde é preciso operar isso é lá no âmago do seu coração da sua alma e só há um especialista nesse tipo de restauração é o próprio Deus quem nos chamou é o próprio Deus quem nos atraiu é o próprio Deus que nos amou na pessoa bendita do seu filho que é especialista em restaurar pessoas mas você não pode deixar de orar tenha coragem nessa noite de olhar para a sua vida e falar se não eu não estou dentro da vivendo a plenitude daquilo que Deus tem para mim eu quero mais Deus pode fazer mais eu desejo mais restaura senhor restaura então essa é a primeira é a primeira verdade por que restaurar o desejo de restauração é constatado pelo que orar pelo que oro então eu oro por restauração eu oro por mudanças mas a segunda verdade é a quem oro a quem oro diz aí o texto restaura senhor e é interessante quando você olha para a estrutura literária do salmo que esta palavra senhor aparece várias vezes várias vezes até aqui no texto onde nós lemos pelo menos quatro vezes e aqui é importante entender isso que aqui é o nome pactual de Deus o Yahvé o Deus que decidiu entrar numa aliança com o povo um povo fraco um povo pecador um povo que foi amado não por conta das suas virtudes não por conta dos seus méritos não por conta das suas obras não porque tinha alguma coisa que pudesse atrair a Deus não Deus decidiu volitivamente soberanamente graciosamente amar esse povo e entrar numa relação de aliança com esse povo então quando este homem está orando quando os nossos irmãos estavam orando eles estavam pensando nessa verdade de quem Deus é e de quem nós somos para Deus nessa relação é o mesmo conceito a mesma verdade que aparece no salmo 23 quando o salmista diz o senhor é o meu pastor nada me faltará o senhor é o meu pastor lá é o Deus pactual e se ele é o meu pastor logo eu sou ovelha de Deus ele tem interesse em cuidar de mim e na verdade é ele quem cuida de mim ele é o meu provedor ele é o meu protetor ele é quem me conduz pelas veredas da justiça quem me guia quem cuida da minha alma ele e por conta dele eu não tenho que temer o vale da sombra da morte é esse Deus mesmo Deus que o salmista está dizendo restaura senhor a nossa sorte como as torrentes no neguete é interessante porque essa ideia incluída essa verdade melhor dizendo é contida no próprio nome de Deus em que ele se deu a conhecer como esse Deus pactual esse Deus da aliança a gente vai perceber o movimento desse Deus nessa relação pactual esse movimento atemporal ou seja um movimento de Deus em nos amar ele é um movimento que transcende a história o tempo ele aconteceu lá na eternidade na eternidade Deus nos amou em Cristo na eternidade Deus nos escolheu em Cristo essa ideia pactual ela não surge na história ela já surge nos planos eternos de Deus nos decretos de Deus antes que o mundo fosse criado Deus nos escolheu e nos amou em Cristo antes que mundo houvesse nós já estávamos nos planos eternos de Deus para sermos povo de Deus para sermos ovelhas de Deus igreja de Deus então há um movimento que transcende a história o tempo a eternidade Deus já havia pensado em você Deus já havia escolhido você em Cristo Deus já havia amado você com amor eterno em Cristo é um Deus pactual um Deus de aliança mas esse Deus também que tem esse movimento atemporal na eternidade é um Deus também que tem movimento na história na história aquilo que estava nos decretos de Deus se torna concreto ganha esse aspecto do tangível do visível porque Deus nos amou em Cristo Deus envia Cristo Deus envia o seu filho para salvar um povo um povo que foi escolhido Deus entregou o seu próprio filho na cruz do calvário para levar os pecados daqueles que foram amados antes da fundação do mundo então esse Deus ele atuou na eternidade mas ele atua na história o filho de Deus se encarna o filho de Deus se fez um de nós ele veio se tornou servo e foi obediente e obediente até a morte e morte de cruz para conquistar a nossa salvação é o movimento de Deus no nosso tempo na nossa história na nossa existência para nos alcançar e firmar aquela aliança eterna na história conosco aliança esta que é firmada por meio do derramamento do sangue de Jesus a aliança que Deus fez conosco ela foi selada com o sangue de Cristo ninguém nem nada pode remover este sangue precioso se por um lado nós precisamos definir por que oro pelo que oro por outro lado é mais importante do que orar é saber a quem eu oro estão entendendo? existe a nobreza existe a legitimidade de orar por esses motivos por restauração mas mais do que a nobreza do pedido é a sublimidade a quem eu oro é a quem ou diante de quem eu coloco a minha petição portanto é muito importante entender isso o desejo por restauração é constatado pelo que oro em segundo lugar é constatado a quem oro e em terceiro lugar é constatado por quem oro por quem oro por restauração veja aí que o texto diz assim restaura Senhor a nossa sorte como as torrentes no negueb o desejo por restauração ele ganha esse campo individual do coração de cada um de nós que consegue fazer essa leitura que consegue fazer digamos assim esse exame e falar assim eu não estou bem eu estou definhando eu estou experimentando uma falta uma ausência de fervor de entusiasmo e é possível que tem alguns que está mais para cristão nominal do que discípulo de Cristo aliás a pandemia também veio para revelar o seguinte quais são os discípulos de Cristo e quais eram os crentes nominais os crentes nominais só misericórdia precisa de conversão os discípulos seguem laborando gemendo orando chorando em razão de tudo que a gente experimenta na nossa história no nosso tempo mas o que nós precisamos entender que se por um lado tem esse aspecto do desejo individual por outro lado tem o aspecto do desejo coletivo de não desejar a restauração só para mim mas de ver essas coisas acontecendo sobre todo o arraial é por isso que ele não ora restaura senhor a minha sorte ele ora restaura senhor a nossa sorte é do povo todo é de mulheres de homens de crianças de anciãos de todos aqueles que fazem parte dessa relação pactual com o senhor nosso deus que está nessa relação de aliança com deus que foram alcançados por deus por eles nós oramos porque desejo ser restaurado mas desejo também que os outros também sejam que todos nós sejamos visitados então aqui é um desejo de restauração para a coletividade para o todo que pertence ao povo de deus com isso eu lhe pergunto você tem orado pela igreja de deus nesses dias que enfrenta essa situação difícil você tem orado por esses irmãos que sabidamente estão desanimados estão cansados foram afetados por conta dessa situação e que nunca mais nem botaram o pé na igreja eu não estou aqui nem fazendo apologia a imprudência longe de nós nós temos seguido aqui vocês são testemunhas disso que nós temos seguido isso aqui os nossos momentos de culto solenes a gente tem gastado tempo durante esse pouco mais de um ano em oração como conselho buscando auxílio em deus direção para a gente fazer as coisas com maturidade mas também não privar o povo de deus da participação do culto solene enquanto igreja enquanto congregação tão longe de estar fazendo apologia mas é sabido que muitos nunca mais botaram o pé na congregação nesse espaço que nós reservamos para o culto a deus eu diria o seguinte que tem gente até gostando disso porque estando em casa ouve quem quer a hora que quer o tempo que quer com o tempo que quer do recurso lá acelerado de vez em quando eu coloco alguma coisa assim para ouvir minha esposa Fábio não faz isso não que você vai atrapalhar sua capacidade né e atrapalha mesmo porque já é limitadíssima irmãos nós precisamos orar por restauração da igreja evangélica brasileira há colegas nossos aí que as igrejas minguaram nesse tempo eles disseram que não consegue mais fazer contato com os membros então você não pode desejar restauração só por você embora você precise embora nós precisemos nós precisamos orar pelo povo de deus nessa pátria e quem sabe do mundo experimenta a mesma realidade que nós estamos experimentando alguns de um modo mais sofrido mas todos estamos passando por isso por certo você deve conhecer pelo menos uma família que você nunca mais viu na pandemia de repente você pudesse trazer diante de deus o nome dessa família deus eu não sei o que está passando com fulano eu não sei o que aconteceu no meio do caminho eu não sei como está o coração além de você ligar para ela você deve colocá-la diante de deus e pedir para que o senhor deus a visite não podemos desejar as coisas de deus só para nós de um modo individualista não precisamos desejar para os nossos filhos precisamos desejar para os nossos familiares para a família da fé para aqueles que sempre estiveram à nossa volta mas que diante disso tudo foram perdendo elas foram perdendo o vigor a igreja irmãos sabe por que é preciso fazer isso a igreja preste atenção nisso a igreja é um reflexo de todos nós a igreja é um reflexo de quem você é a igreja é um reflexo de quem eu sou a igreja é um reflexo de todos nós você sabe aquele dia que você chega no culto solene e os irmãos estão nos conduzindo nesse momento do louvor do cântico parte da nossa adoração porque a nossa adoração ela é plena a palavra de deus a leitura da palavra de deus é parte da adoração a parte da adoração não é só o momento que você canta não é a liturgia inteira nós estamos em momento de serviço a deus de culto a deus mas eu voltando então ao ponto você sabe aquele dia que você chega e você fala assim ai mas hoje não é não não é o outro não é você é o seu coração é um reflexo do seu coração aquele dia que você acha que o negócio está pesado não é que está pesado por conta do outro está pesado por conta de um pouco daquilo que você é da falta de preparo que você vem para o culto você não ora para vir para o culto você não se prepara para o culto e chega aqui e espera receber uma dose cavalar de revigoramento espiritual de um tônico do céu que vem e resolve a minha apatia não é assim a igreja é um reflexo de todos nós quando nós nos ajuntamos como igreja e cantamos com entendimento e oramos a deus com fervor e ouvimos a palavra com diligência as coisas são mudadas é por isso que as vezes as pessoas algumas pessoas pensam o seguinte vou sair dessa igreja porque agora encontrei uma igreja melhor a música é melhor o método o estilo do pastor é melhor não é não é o seu coração e se o seu coração doente vai para lá doente daqui a pouco começa a adoecer os outros que você pensava que estava com saúde é um problema de dentro de nós é por isso que a gente deseja a restauração não só para mim é para o outro também restaura a nossa sorte restaura a nossa sorte você já viu crente que fica migrando de igreja agora encontrei um pastor que agora esse cara aqui ele arrebenta encontrei não a música ali agora sim agora sim e daqui depois de um ano você começa a saber que ela também já não está indo com tanta frequência naquela igreja já está começando a fazer a transição sabe o que é isso? é o coração ela que precisa ser tratada então ela fica sempre querendo encontrar um problema na coletividade e se esquecendo que a igreja é um reflexo de quem ela é tem que tratar tem que curar a igreja precisa orar pelos seus irmãos nós precisamos orar uns pelos outros nós precisamos orar pela coletividade nós podemos orar para que o Senhor restaure o nosso ânimo nosso ânimo precisa ser restaurado irmãos nós como igreja e pensando no modo mais amplo nós estamos desanimados os passos estão sendo bem lentos claro é melhor estar dando passo lento do que não estar dando passo nenhum mas a gente pode andar um pouco mais acelerar o passo um pouco mais nós precisamos de ânimo de alma nós precisamos orar por restauração pelo nosso fervor espiritual fervor espiritual nós precisamos e devemos orar por nossa paixão evangelística por nossa paixão por missão as pessoas estão morrendo sem Cristo nós precisamos pregar o evangelho e desejar que o evangelho chegue até as pessoas quando você não deseja isso quando você não tem aspirações pela expansão do reino pelo crescimento da igreja quando você se acostuma e acha que é a si mesmo isso é sinal de que nós precisamos de restauração porque a natureza da igreja é de natureza divina o chamado da igreja é de natureza divina e quem está cheio de Deus quem está experimentando o melhor de Deus deseja compartilhar o evangelho com outras pessoas deseja que o evangelho chegue além mares precisamos orar por paixão evangelística e por paixão missionária precisamos orar pela nossa vida de oração quantos de nós já não temos uma vida mais consistente de oração quantos de nós já não conseguimos nos quedar diante de Deus fechar a porta do quarto e ter um tempo a sós com Deus é uma oração só muito mal muito mal e olhe lá na hora da refeição e olhe lá quantos de nós já não tem mais deleite na oração na presença de Deus de falar quão bom é estar na presença de Deus e falar com Deus e buscar a Deus e ficar ali aos pés do Senhor em oração ora em súplica e ora em contemplação da majestade de Deus da glória de Deus da beleza de Deus do evangelho sublime de Deus quantos de nós já não temos mais vida de oração meus irmãos e vejam sabe qual é a reunião menos frequentada na igreja reunião de oração eu fico sempre tentando fazer um exercício romântico de pensar o seguinte não, mas os crentes oram em casa eles oram em casa eles não vêm mas eles oram em casa eu fico sempre tentando fazer esse exercício porque pra mim é inadmissível que um crente não ore precisamos orar para que Deus restaure a nossa alegria na adoração para que haja regozijo irmãos alegria na adoração não é sinônimo de irreverência não é sinônimo de coisas esdrúxulas coisas esdrúxulas é movimentos baderna desordem adoração é contagiante porque não tem como não se alegrar não se emocionar diante de um Deus santo glorioso que nos amou na pessoa do seu filho bendito quando a gente canta essas verdades quando nós ouvimos a verdade do evangelho isso tende a mexer com o nosso coração restauração pela adoração precisamos de esse vigoramento e eu caminho para concluir você deseja restauração nessa noite você reconhece que as coisas não vão bem com você com a igreja de Deus você deseja isso eu tenho uma excelente notícia para você o Senhor Deus é especialista em restaurar quando ele restaura ele devolve novamente o riso o júbilo o contentamento aquilo que os irmãos bem sabiam e que é tomado como referencial essa ideia de ficar como quem sonha essa ideia de ter a boca cheia de riso a língua cheia de júbilo de fazer com que as pessoas que estão a nossa volta constatem e digam Deus agiu Deus fez o que eles estão experimentando é coisa de Deus e você responde com um um coro como um coral bem treinado dizendo com efeito Deus fez grandes coisas por nós por isso nós estamos alegres nós temos experimentado grande salvação em Jesus Cristo Deus é especialista em restaurar e ele o faz na pessoa bendita do seu filho Jesus aquele que foi partido moído na cruz para que nós fôssemos restaurados a comunhão de Deus o Pai Deus fez tudo Deus é o maior interessado nisso mas você precisa desejar isso em segundo lugar o Senhor Deus especialista em restauração ele ouve a nossa oração pela mediação eficaz e singular do seu filho Jesus pode buscar o Senhor Deus por meio de Jesus pode chegar se a presença de Deus existe um caminho pavimentado sólido e seguro pelo qual você pode adentrar na presença de Deus sem receio pela mediação de Jesus Cristo e você pode como filho de Deus colocar diante dele a sua oração você pode orar para que Deus visite a sua vida e Deus escuta por conta do seu filho bendito Jesus Cristo ore ao Senhor nosso Deus e em terceiro lugar nós somos membros de um só corpo nós somos membros do corpo de Cristo então é legítimo e há de se esperar de que oremos uns pelos outros de que nos importemos uns com os outros de que desejemos coisas novas da parte de Deus para todo o povo de Deus ore pela igreja ore pela igreja evangélica brasileira ore pela igreja espalhada pelo mundo ore pela família IPG2 peça ao Senhor Deus para que seja propício a nós e venha até nós a você que deseja restauração que precisa de restauração que quer orar por restauração eu quero convidar você a curvar os seus joelhos e o irmão Luciano vai orar conosco e logo depois eu empetrarei a bênção e trarei alguns comunicados breves comunicados a vocês e aí e aí